Mas eu acho que o próximo treinador que assumir o Atlético, se a gente tiver uma mudança, ou até mesmo se a gente tiver a sequência do Wesley, ele vai olhar pra esse time de maneira diferente. Eu acho que, independente de qualquer coisa, a passagem do Wesley pelo Atlético vai fazer esse time ter o feedback que ele merecia ter. Que é, a gente não é time pra ficar correndo atrás dos outros. A gente não é time pra ficar reagindo o tempo inteiro. A gente é time pra pegar, se comportar como time grande, se comportar como equipe muito boa que o Atlético é. Então, assim, esse reencontro com fato lógico é muito maneiro de se perceber. É muito maneiro de se presenciar.